Meu Padim, ó meu Padim, o senhor tá aí bem pertinho, tem um recado ninho. Meu Padim, ó meu Padim, o senhor que tá aí bem pertinho, tem um recado ninho. Peça pro homem reflorestar, a serra do outro é um carro encostar, e se plantar os pés do ar, volta os passarinhos. Meu Padim, ó meu Padim, o senhor que tá aí bem pertinho, tem um recado ninho. Meu Padim, ó meu Padim, o senhor que tá aí bem pertinho.